Fala, galerinha do YouTube, Lady Sparda aí! Lady Sparda! Demorou, 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 digo mesmo, demorou, demorou. Uh, demorou, uh, demorou, uh, demorou. Bom, pessoal, a casa da Mi tá quase pronta, né, Mi? Ih, ainda falta um pouquinho, tipo, muito. A casa do Biel, ó, só girando a câmera devagarinho. Tá ficando lenta, viu, Biel? Minha casa será um futuro protótipo de uma... Nossa, aqui tá menos feita. Ah, olha só isso aqui, daí. Ai, eu tirei da F5, acabei dando spoiler. E, pessoal, a gente deu uma ajeitada aqui no pack que tava com os mods caixando, e depois a gente se empolgou, acabamos ficando na madrugada aqui no Lorde. Sim, sim, sim. Ih, olha o resultado da madrugada. O que vocês acharam, pessoal? Sem palavras. Mas não tá pronta, não. Eu tô achando demais. Sem palavras aí, vem. É, a gente usou madeira... Bora, bora, sem palavras. Bora, bora, bora. Caraca, essa madeira do Teaser aqui ficou perfeita. Mas só fez um ano até agora. Você gostou, Biel? Toma, são dois telefones. Nós tiramos o mod do Realist, que gera mundo real. Por quê? Por que a gente tirou o mod? Mod Bands. Agora isso aqui tem que ser jogado fora, viu? Porque isso aqui bugou. Acho que era a porta. Não, mas deixa. É, besteirinha. É, tiramos o... O Mod Bands, na verdade, eu não tirei, Lorde. Eu tirei só... Que esse Mod Bands é mais visual pra cada um, né? Sim, mas se eu não tiver ganhado, é ele que tava bugando o negócio do escudo e tudo mais lá. Quer ver? O que tem escudo aí, Biel? Eu não tenho mais, não, velho. Espera aí, deixa eu ver se eu não vai ficar. É, então, o mundo que já foi girado com... Girado não, gerado, viu, pessoal? Girado. Com o mod de biomas lá, vai estar com o mod de biomas. E depois, até onde a gente não andou, aí vai estar com uma outra geração de mundo. Uma encrafe normal. E outra coisa. No final dessa geração do outro bioma, né? Vai ficar um pequeno bugzinho, sem verdade, mesmo. Ô, pessoal, eu fui aqui na barraca, né? Eu não vou falar nada com vocês, não. Que barraca? Eu tinha ido ali na barraca buscar a espada. Ai, meu Deus, um creeper dentro da casa. Olha, vê se tá bugando aí o escudo. Ah, tá bugando. Tá bugando ainda pra mim. A Camila morreu? Eu fui na... 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 Na casa. Quem vai comer a Camila? Ô, ele deitou, ele deitou. Pode comer, não. Ô, ô, você não quer ir pra cima dele, não, né? Não, eu quero. O que é que tá escondendo? É questão de dar um abraço. Dá um abraço pra ele. Ai, ele levantou. Boa, boa, boa. Nossa senhora, eu... Ô, bichão, ô, bichão. Peraí, vocês querem me matar ele, não? Ô, bichão. Ô, bichão. Pega, ô, bichão. Pega, bichão. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Não pode isso. Vamos mexicar ele com carne. Eita, Lorde. Eita, Lorde. Corre. Vai morrer, velho. Quem tem carne? Quem tem carne? Ah, eu tenho uma flechada nele. Ah, só tem uma flecha. Ah, eu só tenho uma carne crua aqui. Eu só tenho uma carne crua aqui. Não, ele caiu aqui, ó. É carne assada, não é carne crua, não? Eu não sei se dá pra não mexicar, nem isso. A BCO. Então, eu vou ouvir ela. Quer fazer o teste? Entra aí. Ai, não. Mas carinho nele. Não, 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 não. Domesticou. 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 Domesticou, é sério. É, eu mandei ele sentar. Domesticou, ele está sentando. Ele gostou de você. Deixa eu dar carne pra ele. Ah, é, vai. Eu dei carne pra ele. Não, foi a Leite que domesticou. Antes dele matar ela, ele comeu a carne. Foi. Que caralho. Caralho, vocês estão de noção desse tamanho. Como assim? Não completa, cara. Tem pena minha aqui, não completa. Cara, como é que você domina um bicho desse tamanho com uma carninha? Se fosse eu, eu ia cobrar no mínimo... Eu não posso explicar nele. Eu não posso explicar nele. Se fosse eu, eu ia cobrar no mínimo cinco rodízios. Mas custou minha vida. O caralho acabou. Ah, mas... Poxa, ele foi burro. Custou a minha vida. Ah, é... Esse leite de maroto, né? É, de Lady Sparda, ó. Quando você aponta nele, aparece o nome, ó. Verdade, o dono é da lei. A lei é o dono. A dona. Não aparece, não. Também aparece. Lady, faz... Descenta ele, faz ele andar. Descenta. Olha isso. Caracoles! Amiguinho. Amiguinho. É, mas não é fácil domesticar, não, viu? Para de empurrar ele, gente. Não foi só com carne? Foi. Foi só com carne. Lady, tenta montar nele. Ih, tem tanto terremoto. Coloca uma cela nele. Aí sentei, ó. Que bonitinho. Parece um cachorro. Ah, eu queria montar nele. Levanta. Gente, eu quero ir lá na floresta. Será que aquele... Esse é aquele mesmo da floresta que tinha? Eu quero levar ele. Eu acho que é o mesmo que tem lá. Ele veio andando até aqui, véi. Vocês ficaram... Quanto tempo não serviu a costura? E a minha carregando ele com a corda? A gente ficou... Falou. A minha tá carregando ele com a corda. Algumas horas, sei lá. Mano, como assim? Olha isso aí, véi! É, porque agora ele é bom. Caraca, a minha tá aparecendo naquela... Tipo... Aquela mulher da caverna, tá ligado? Tomadora. Leva lá pro restaurante fazer uma carne de... Amazona, mano. Fazer um churrasco. Deixa ele preso aqui na frente. Tá, eu vou colocar aí. Deita ele aqui na frente. Deita ele na frente. Tá bom. Deita aí ele. Deita aí outro, ó. Cara, que coisa mais linda, véi. Ai, que fofinho. Na moral. Nossa, eu gostei de ter um... Um bichão desse. É, uma coisa que eu quero fazer, pessoal, é que eu domei um chocobo. Aí eu preciso de isso aqui pra poder... Você me deu a teia, Lorde? Não, você não me deu a teia, Lorde. Você falou que tinha, Lorde. Thanks. Dois e seis. Então, eu vou precisar de duas teias. Olha, faz uma coisa engraçada. Um couro e uma pena que eu tive que matar um chocobinho pra fazer essa pena. Chocobinho? Não precisava matar. Eles dropam também. Não precisa matar. Eles dropam muito tempo. Mas demorou pra dropar e eu fui lá e sacrifiquei um coitado. Eu acho que esse bicho aqui é meu. É seu, é seu, é seu. Olha lá, ela cagou uma pena. Aí, ó. Ô, Bia, aqui pra você é um presente. Peraí, você tá vendo um chocobo? Eu já tenho pena. Eu tenho uma pena aí no chão também, ó. Você tá vendo um chocobo? Eu tô em cima de um chocobo. Não, não, não. Peraí, 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 paraí, 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 paraí. Todo mundo vai parar nesse momento. Eu vou bater o print e o pessoal do vídeo vai... Tipo, como o pessoal do vídeo não pode bater o print, né? Não pode ver o print. Não pode clicar, aliás. Não, sério. Muito bizarro. Você está em cima de uma piranha, para mim. De uma piranha? Eu não tô zoando. Ó, vou mandar o link aqui, ó. A galera do vídeo aí quiser copiar, copiem e bota no seu... É só eu colocar print screen lá, o sitezinho, A9NT1711. Sério, olha onde a lei tá montada, para mim. Meu Deus, vai, tá carregando. Parando o vídeo aqui, mano. Parando o vídeo ali para ver a lei de montado num... Eu acho que é aquele mod doido que você tem lá, viu? É, deve ser, viu? Deve ter que tirar uns mods aqui. Cara, que zoado, cara. Aranhas, me seguindo. Sai, 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 sai. Sério, que coisa doida. Mataram, mataram. Quem quiser ver, é só clicar no link. Ih, mataram ele. Ah, o dinossauro nosso, gente. Eu soltei ele para isso mesmo. Caraca, show de bola. Me defenda aí, ó. Vamos botar o nome nele? Nome. Baby. Valeu. Choquito, Choquito. Vai ser Baby. Não, vamos deixar o pessoal escolher. Vai ser Baby da família dinossauro. Não, mas ele é muito grande. É. Mas é o Baby. Pessoal, comenta aí qual o nome. Ah, eu também tenho um chocou. Que a gente coloca... É o Daleks. Ah. Nesse grandão aqui. Eu adorei, viu? Hashtag Baby, galera. Hashtag Baby. Hashtag Baby. Não é a mamãe. Não é a mamãe. Ô, Mim, me dá uma carona aí, Mim. Não cabe. Ah, porque vocês não têm que pegar chocou pra vocês também. Ela tá me chamando de gorda. Que foi que não cabe isso aí? Ah, eu vou chorar. Muito bom. É o que lá? Pra quem não assistiu Família Dinossauro Assista. É muito legalzinho. É, pois é. Muito bom, viu? É, então. O que a gente vai fazer hoje? Gente. A gente domou... A gente. A gente domou um dinossauro e uma piranha pra mim. Custou a minha vida, mas tá aí domado. Faleceu. Alguém tinha que ter coragem, né? Alguém tinha. Tá voando. E no próximo. É porque eu fiquei, eu tô com o lag. Ó o lag da minha. Caraca, o lag da minha moral. O Piau roubou. O Chocobie, ela ficou voando. Roubei, roubei, roubei. É, eu paguei. Ela tá voando. Tá voando. Tá voando. O Chocobie tá tão bom de... É, caiu, ó. Aí, é. O Chocobie tá tão bom de andar nessa versão. Bom, assim... Tinha uma versão dele que era mó bugadona de andar. Teve alguém que falou no último vídeo que ia ter uma surpresa hoje, né? Assim, sabe, né? Ó, não deu pra fazer surpresa porque a gente teve um chamado imprevisto, né? Que eu vou ter que me refugiar. É, eu passei um dia inteiro fora hoje. Vai, meu dragão, vai, meu dragão. Vai. Come aí, ó. Aí eu vou... É o que aconteceu lá. Aí o Jani, o que sabe? O Jani que sabe... O que é o Jani que sabe? O Jani que tem que fazer isso... O Jani que sabe que eu fiz o Jani que tá falando isso. Ai meu deus, eu sem querer ia usar a espada e batir nele, mas eu ia botar ele pra sentar, eu esqueço que essa espada explode, essa muzinguenta E agora, como vai curar ele? Não, não, ele... Só por um potion de regen ou com medo, eu acho Aparentemente que vai ser voltado e já não vai mais te odiar Não vai? Regenerou? Só que ele tá atrás né É porque é de carne livre Não sei que ele ia matar de novo a Lady Ó, na boa, na boa, sinceramente, eu não quero mais essa espada não Deixa eu dar uma carne de zumbi pra ele Não, eu dei carne de zumbi Ah, pra você Adeus espada, eu não quero mais você não, vou ficar com a espada de ferro mesmo Me dá Lady aquela espada Eu já botei lá no baú Foi malzinho Foi mal, foi mal viu Que tinha que querer, a espada aqui é do mal viu Caraca, que espada massa Tá, doeu Passou, passou, passou Bom galera Então é isso aí, esse vídeo vai ficar por aqui Continua acompanhando aí que a gente vai tentar fazer um mega lugar agora pro nosso dinossauro Que vocês vão escolher o nome Valeu Bebe Até a próxima E foi Boa 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 Boa